Eu descobri que ela era ator de porno muito fácil, eu vou lhe dizer, eu estava um dia no Facebook, entrei num site e aparece uma palavra Foster Riviera. E eu achei tão interessante aquela palavra porque tinha duas coisas maravilhosas. Foster, que era o sobrenome de uma grande artista que eu e ele gostámos, que é Judith Foster, que é lésbica. Exatamente. E Foster Riviera, lembrava-me a França, que fez onde ele nasceu. E eu disse assim, vamos cagar e carrego, ao tempo que carrego, bem. E ia desmaiando outra vez? A casa caiu-me abaixo, caiu-te tudo abaixo. Aquilo dito, disse eu também. E eu vi o meu filho completamente nu, com umas botas da tropa, a dar-me a injeção na pila. Ai, meu Deus do céu. O que é que uma mãe destas, às quatro horas da manhã, a ver uma coisa destas, faz? Não sei. Não sei. E eu chorei horas e horas e horas e fui me deitar. Sozinha? Sozinha. Deitei-me na cama, não conseguia dormir e eu disse. É natural o choque. Tenho que ir ver outra vez. Aquilo tinha umas setinhas e eu, cada seta que carregava, pior. Também é lá, eu não sei se a ficar. Não. Porque eu estava muito ansiosa. Aquela fotografia marcou-me muito. Então eu carreguei na segunda, na terceira, na quarta. Bem, cada uma era melhor que a outra. Então aí é que eu me apercebi qual era... Aí já foi uma escolha do meu filho. Aí foi ele que escolheu um hobby. Podia ter escolhido o outro. A orientação sexual nasce-se com ela. Nasce. Portanto, eu aí disse assim. Sabe o que é que a minha mãe me disse aos 18 anos, quando soube que eu era homossexual? Só quero que sejas feliz. Portanto, foi isso que eu disse ao meu filho, quando estive com ele, quando soube que eu estava doente. Eu tinha tantas coisas para lhe dizer. E sabe que quando uma mãe diz isto a um jovem de 18 anos, mais nenhuma opinião do mundo interno. Nada, nada, nada. E quando eu chego lá, ele diz-me assim, queres vir cá? E eu disse, quero. E fui. Fui e levava dentro do meu peito tantas coisas para lhe perguntar. Coisas boas e coisas más. Sim, dúvidas também, não é? Mas cheguei lá, não tinha nada para lhe dizer. O meu filho tinha uma casa linda. O meu filho tinha amigos maravilhosos. O meu filho trabalhava numa empresa onde era amado por toda a gente. Uma empresa ligada à informática? À informática. O meu filho levou-me a ver o mundo dele. O meu filho levou-me a ver um estúdio onde se fazem uns filmes pornográficos. Não me diga que viu filmes pornográficos. Não. Eu não vi fazer pornográfico. Ele explicou-me como é que se faz. Nós temos uma ideia completamente errada de um filme pornográfico. Sim, claro. Aquilo é vira-te para a esquerda, vira-te para a direita. Vai para ali, vai para lá e mais não sei quanto. O que é certo é que isso foi tão decisivo na sua vida que ouvimos dizer que a senhora agora é uma ativista LGBT. Aliás, está com a bandeira ao peito. É assim, eu na altura vi que o meu filho já não precisava de ajuda. O meu filho já tinha tudo. Era feliz, felicíssimo. E eu disse assim, disse-lhe mesmo assim, olha filho, eu vim aqui, pensei que te vim a encontrar de outra maneira. Mas já que tu conseguiste sozinho, e eu também consegui sozinha, aceitar-te, eu vou-te dizer, a partir de agora vais ser uma mãe que vai ser uma grande ativista. Para ajudar outros pais? Ao LGBT. Vou ajudar pais e filhos que precisam desse apoio. Tchau. Tchau. Tchau.